E o Bom Vivã de volta. Lose dupla hoje. Coisa boa, hein? O que temos agora, Léo? Olha, e o Gianni Marcelo pra você de casa. Os novos popstar, aquelas pessoas que fazem as pessoas saírem de casa para se divertir, hoje são os DJs. Ao meu lado está Paulinho Veloso, que tem um projeto muito bacana chamado Jetlag. O seu projeto, com o seu parceiro Tiago Mansur, você circula por todos os lugares do Brasil e também fora dele, né? Exatamente, Léo. Olá, bom dia, boa tarde, né, já. DJ nunca sabe qual é o horário, você demorou o detalhe. A música Jetlag, a gente está sempre no fuso, a gente sabe se é de manhã, de noite, tarde. Mas é, é muito legal ver isso no Brasil hoje, né? Você pega aí vários DJs, a gente também, tocando fora do Brasil, né? Muito legal, tanto a artista brasileira já fez sucesso lá fora, a música brasileira fez tanto sucesso lá fora. E é legal a gente ver hoje essa nova safra de DJs vindo aí, tocando fora do Brasil, tocando os grandes festivais lá e os grandes festivais vindo para o Brasil e a música eletrônica crescendo tanto aqui. Vocês tocaram no Tomorrowland na Bélgica. Na Bélgica. Antes de ele vir para o Brasil. Antes, ano passado, né? Foi até a comemoração de 10 anos de Tomorrowland, então foi a maior Tomorrowland que teve, foram dois finais de semana e a gente foi um dos quatro brasileiros que foi. Então foi muito bacana, foi muito legal. Gente, esse final de semana Florianópolis, especificamente Júria Internacional, será palco da maior e melhor festa do Brasil. Estamos falando do Interplay, a gente tem algumas imagens. O Paulinho toca hoje à noite, você entra logo após o Alok, que também hoje é um grande fenômeno da música eletrônica mundial e que também é brasileiro. Também, cresceu muito nessa cena underground, né? Que vem crescendo no Brasil, né? O Deep House, o Tecno House e o Alok também. E a gente ficou muito feliz de pegar o palco com ele hoje, acho que depois tem a Liga ainda, que é aqui de Santa Catarina, também com a projeção nacional. Então é super bacana a gente ter assim, no maior festival do Brasil, hoje um dos maiores, que é o Interplay, três DJs brasileiros aí que estão na cena nacional crescendo. Então hoje acho que vai estourar o negócio lá. E se você gosta de gente bonita, som de qualidade, uma estrutura muito bacana, vem aí o Interplay começando hoje. Festas hoje, amanhã tarde e amanhã à noite em Jureira Internacional. Aliás, tem festa que começa às 7 da manhã, Marcelo. Você aguentaria? Olha, não sei. Deixa eu só fazer uma observação. Então, até um tempo essa cena underground era um ambiente restrito aos roqueiros e ao punk, né? E hoje a gente vê nessa cena eletrônica... Dentro da música eletrônica também há hoje o underground. Nossa, mudou muito, mudou muito. Que vem crescendo muito e que hoje já é considerada até uma linha pop também, né? Pois é, o que a gente fala, o underground virou mainstream, né? Ou seja, você pega hoje festas underground, DJs underground, que estão levando multidões, o negócio cresceu. Porque a música é muito cíclica, né? A música muda também, o gosto muda e essa coisa, essa conjuntura vai mudando. As pessoas, você pega os adolescentes, estão crescendo, escutando com internet. Você consegue ter acesso a qualquer tipo de música. É a geração YZ. Obrigado por ter vindo. Valeu, Léo. Obrigado. Espero todo mundo lá no Interplay hoje. E o Diany, bom final de semana? A gente está se arrastando, né? Dona de casa, trabalha, estuda, tem fim. Porque vem aí o Diany falando isso, né? Quem sabe, né? A gente dá aquela energia, final de semana, vai para o agito então, né? Tem esse agito, tem a festa lá em São João do Itaperiú e tem em Nova Veneza. É, é o que não falta. Diversão para todos os gostos. Tem sim. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, um abraço.